Desespir Mário! Só porque eu estou sendo ultrapassado por esses jogos novos, não quer dizer que o Super Mario morreu. O Super Mario está vivo no coração de vocês. Eu quero que o Super Mario continue vivo no coração de todo mundo que curte videogame. E que vocês continuem passando essa cultura do Super Mario. É um pedido do Super Mario para vocês. Não deixe o jogo morrer, por favor. O Super Mario vai ficar muito triste se o jogo morrer. Então, quem, minha gente, eu peço, por favor, não deixe o Super Mario morrer. Não deixe o Super Mario acabar. Reviva uma vida do Super Mario. Diz isso, Mario!